A recomendação do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco para os municípios para regularizarem a inspeção da frota de veículos de transporte escolar e a gente vai saber um pouco mais o que significa essa inspeção conversando com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Gustavo Massa que já está na linha aqui com a gente. Muito bom dia, Procurador. Eu perguntava para o senhor o que diz esse texto que foi enviado aos municípios aqui de Pernambuco. Bom dia, bom dia a toda a sua audiência que nos escuta nesta manhã. O texto trata da segurança do transporte escolar. É uma recomendação do Ministério Público de Contas a todos os prefeitos e aos secretários de educação que levem os ônibus ou os veículos de transporte público, seja ele próprio da Prefeitura ou seja ele contratado, que cobrem dos contratados que eles levem esses veículos para a inspeção de segurança no DETRAN. Essa inspeção acontece duas vezes por ano, nas férias, em julho e em janeiro. E só depois de inspecionado e com selo que o pai pode ter a certeza que o ônibus vai estar seguro para transportar o seu filho. Procurador, e de quanto em quanto tempo os municípios devem realizar essa inspeção dos veículos de transporte escolar? A nossa lei estadual diz que ela tem que ser semestral. E o DETRAN se prepara para receber esse pessoal, são 7 mil ônibus, 7 mil veículos. Se prepara para receber esse pessoal no mês de julho das férias e no mês de janeiro. Tem 24 SIRETRANs preparados para receber, além de um posto ali próximo do horto de dois irmãos que vai receber o pessoal da área metropolitana, região metropolitana. O DETRAN tem esse calendário. O que é que é levado em consideração na inspeção, procurador? Na verdade, o Ministério Público de Contas, ele espera que sejam todos os itens de segurança. Lá ele vai ver se o pneu está careca, vai ver se tem o cinto de segurança, vai ver se o ônibus está em condição de rodar. Recentemente, o Tribunal de Contas fez uma fiscalização simultânea em 183 municípios pernambucanos. Em todos eles foi encontrado pelo menos um veículo sem esse selo de segurança. E é isso que o Ministério Público de Contas quer com essa recomendação. Que os prefeitos, todos os gestores que lidem diretamente, que sejam responsáveis por gerir esse transporte público, dos estudantes, que eles levem para serem inspecionados e tenham certeza que aquele veículo está preparado para salvar ou guardar a vida dos nossos estudantes. Caso o veículo escolar dos municípios estejam em desconformidade, o que pode acontecer? Quais são as penalidades para os municípios? Olha, na verdade, não tem que ter medo de levar para a inspeção, porque essa inspeção é preventiva, é educativa. Lá ele vai dizer o que está faltando e ele volta para corrigir. A fiscalização e a blitz, essa sim é repressiva, essa acontece depois. Por exemplo, daqui a uns três meses acabou a inspeção, aí vai ter uma blitz do DETRAN junto com o Tribunal de Contas, numa parceria no município desse. Aí se a gente encontrar, aí sim é caso de apreensão do veículo, de receber multa. Porque é inadmissível que os nossos alunos, alunos públicos, sejam transportados de qualquer jeito, sem segurança. E é nesse sentido que a gente fez essa recomendação. Perfeito. Procurador, outra questão, né? A gente sabe que às vezes em municípios mais distantes, por exemplo, da capital, das sedes dos órgãos que fiscalizam isso, a informação da irregularidade no transporte escolar demora mais a chegar. E muitas vezes o que faz essa informação chegar ao Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas e tudo mais, é a denúncia, a informação dos próprios alunos, dos pais, da população. No Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas, existe um meio que as pessoas podem dizer, ó, está acontecendo isso, está acontecendo dessa forma o transporte? Existe, existe sim. Existe, além da ouvidoria do Tribunal de Contas, que pode ser encaminhado qualquer denúncia para a gente, através dessa ouvidoria, também tem o nosso e-mail, mpco, arroba, eu não tenho aqui, vou ficar te devendo esse aí. Não, mas a gente vai buscar essa informação e passa. Eu estou no hotel aqui, meu computador não está funcionando bem, eu vou ficar te devendo esse aqui. Mas vocês podem denunciar, através da ouvidoria, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e essa denúncia vai ser apurada, porque tanto o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, quanto o Presidente do Tribunal de Contas, faz questão, é ponto de honra para a gente, que o transporte público seja feito de forma adequada, de forma segura. É o futuro do nosso país que está sendo transportado ali. E a gente não abre mão disso aí, então vamos receber e vamos apurar qualquer denúncia feita por pais ou por qualquer cidadão sobre regularidade na segurança do transporte público. E tudo começa com prevenção, é com planejamento, é com prevenção, é agora a hora de você ver se o veículo está adequado ou não. Então, a gente pede para que o gestor que contratou o transporte junto com a empresa, ou diretamente para os motoristas, cobrem dos motoristas, cobrem dos proprietários dos veículos, que eles levem esse veículo para a inspeção agora em julho. É um mês de inspeção, tem um mês todo para se fazer isso. Não deixem para a última hora. Muito bem, Procurador. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, trazendo essas orientações e esse recado também aos municípios que foram recomendados para que façam a inspeção dos veículos que fazem o transporte escolar. Aqui com a gente, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Massa. O Procurador, e só para confirmar, o Ministério Público de Contas é um braço do TCE, não é isso? Isso, isso. Nós temos nossa independência funcional. A ouvidoria do Ministério Público de Contas está sendo criada ainda esse ano. Ainda vamos eleger um ouvidor. Estamos preparando para a gente ter esse contato mais fácil entre a população e a gente. Então, deixa eu aproveitar. Isso está sendo feito ainda pelo ouvidoria do Tribunal de Contas. Pronto, então deixa eu aproveitar para passar aqui os contatos da ouvidoria, que é o 0800-081-1027, repetindo 0800-081-1027, e o e-mail é ouvidoria-tce.pe.gov.br. Muito obrigada, viu, Procurador? Muito obrigado a vocês por abrir essa oportunidade para a gente, que a gente possa orientar nossos cidadãos, nossos gestores e nossa população para o que fazer para preservar vidas de alunos. Perfeito, então. Seguindo aqui, né, Rodrigo?